É o G4 É o G4 É o G4 Eu vejo essa safada Que tá chapada de cachaça E quando ligo o paredão Ela fica descontrolada Do paredão ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabada essa safada É o G4, o som da pegação, papai! É o G4, o som da pegação, papai! É o G4, o som da pegação, papai!